Bom, gente, hoje aconteceu o seguinte, eu abri o Instagram, a primeira coisa que me apareceu foi uma pessoa dizendo assim, oi, bom dia, e aí, o que você já fez hoje pra se tornar um ser humano melhor? Eu cancelei a pessoa. Falei, o que que é isso? A gente acorda, já se depara com essa situação de todos os dias. Meu Deus, essa é a sua obrigação de você ser um ser humano melhor, eu já sou comprometida comigo mesma, quero melhorar, quero ser um ser humano melhor, mas esse povo fazendo coaching da alegria, é muito irritante, essa positividade tóxica é muito chata, sabe? Tem uma amiga, a mãe faleceu, deixa a pessoa sofrer, gente, deixa ela ficar de luto, ela vai se recuperar, é evidente, mas pra se recuperar você precisa viver aquela dor, não tem que ficar o tempo todo dizendo, nossa, vai ficar ótimo nesse cabelo, daqui a pouco passa, eu sei que daqui a pouco passa, mas agora ela tá mal, vamos acolher a dor dela, não dá pra você acordar todo dia e dizer, puxa, hoje, o que que eu já fiz pra ser a pessoa que eu quero ser amanhã? Eu disse, o que é isso? Tem dia que eu acordo, o máximo que eu consigo é acordar, é trabalhar, é responder meus e-mails, o máximo que eu consigo naquele dia, sabe, é tomar decisões do dia a dia, essa obrigação chatérrima, eu parei de seguir a pessoa imediatamente, imediatamente, é muito chato, claro que eu quero que você seja feliz, que eu quero que todo mundo se torne uma pessoa melhor, eu também, mas o que que é isso? O que que você só fez hoje pra ser um ser humano melhor? Nada, minha filha, eu te cancelei, comecei a me tornar alguém melhor, me libertando dessa obrigação, não te sigo mais, espero que vocês também, não sei se vocês sentem a mesma coisa, mas eu não tenho paciência não, o que que é isso? Não é? Nada, nada. Obrigado.